Hoje o tempo está mudarei, tantas coisas aconteceré Casamento perdeu os valores, tantos rastros pra se separar Eu estou desconfiando que o mundo está gabarei Que o mundo está gabarei, que o mundo está gabarei Eu estou desconfiando que o mundo está gabarei Que o mundo está gabarei, que o mundo está gabarei Eu estou desconfiando que o mundo está gabarei Que o mundo está gabarei, que o mundo está gabarei